Estamos aqui acompanhando a vacinação, os idosos aqui no ginásio de esporte governador João Castelo A vacinação contra a Covid-19 aqui no ginásio de esporte governador João Castelo Serviço de drive-thru aqui para os profissionais, oferecido pelos profissionais de saúde Onde as pessoas são orientadas e recebem a vacinação no próprio veículo também Vem aqui mais uma vacinação Relaxa o graça, deixa só uma brincadeira A vacinação é voltada principalmente para pessoas com 90 anos ou mais Em outras fases posteriores é que a vacinação vai ser administrada em outras faixas etárias Mas agora só idosos a partir de 90 anos O trabalho acontece aqui, são 50 vacinadores durante o dia São distribuídos 125 pela manhã, 25 da tarde Para que o trabalho flua de maneira interessante E também tem o apoio da guarda municipal, os agentes de trânsito também estão fazendo orientação lá fora Para que esse circuito seja montado e todos possam ser assistidos a contento O trabalho está acontecendo aqui na ginásio de esporte governador João Castelo toda essa semana E os profissionais de saúde estão indo exatamente aos veículos fazendo a vacinação Eles fazem a vacinação das pessoas Um trabalho a várias mãos aqui no ginásio de esporte governador João Castelo